João Pedro Franco Perdeu o equilíbrio e a jogada A medida de bola pela direita Chocou na área O que é? Ele tava esperto no lance, hein? Pequeno. Que bela entrada, hein, Milton? Os armes precisos. Deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que ele. Dodge. Olha, acho que a solução do seu time é dar o restante, né? Não tá jogando nada. Reinaldo! Deixou pra trás a defesa.